Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algumas dúvidas a respeito da Tiger, da PCP Tiger Bom pessoal, como vocês já sabem, vocês já acompanham a gente aqui a Tiger nada mais é que uma caçadora modificada, ou seja, uma caçadora mais leve, mais compacta, mais fácil para se transportar a Tiger vem com cilindro nacional de 140cc, percursor de 3.5, marca ela em 120 gramas, ela tem dois estágios de potência e ela também tem ajuste de mola, o que é o ajuste de mola? É isso aqui pessoal, para quem não sabe, essa aqui é a antiga caçadora leve a antiga caçadora leve se tornou a Tiger, então muita gente já tem a caçadora leve e ela continua sendo produzida com o nome de Tiger então só foi modificado o nome, tá bom? Essa aqui é a de 12 polegadas vou mostrar para vocês o que é o ajuste de mola pessoal, o ajuste de mola do martelo nada mais é que são essas duas porcas aqui que você consegue regular a força que o martelo bate no percursor ou bate no bridge essa é a regulagem, tá? você regula quanto mais pressão você dá na mola, quanto mais para frente você colocar a porta aqui com mais força vai bater no percursor, abrindo o percursor mais tempo liberando mais ar e a carabina ficando mais forte, tá? então o regular de mola é isso daqui não aconselho a ficar colocando muita potência porque o que acontece? Vou explicar aqui para vocês o percursor pessoal, ele só abre 5 milímetros ou seja, o movimento do percursor aqui para trás é só 5 milímetros, tá? então quando você faz o ajuste da mola aqui vou colocar aqui como se estivesse aqui fora ó, tá aqui já aqui já tá na potência máxima, ou seja quando ele bater aqui no bridge quando bater aqui no bridge ele vai abrir os 5 milímetros aqui se você colocar no segundo estágio ele vai bater mais rápido geralmente é quando tá com mais pressão do cilindro ou seja, quando tá com 250 bar, 240 até 180 bar mais ou menos você deve usar o segundo estágio para liberar mais ar para você ter mais força, tá? você pode jogar aqui mais para frente? pode, não tem problema acontece que se você deixar nessa posição muito tempo você vai cansar a mola porque a mola vai ficar espremida a mola tem um curso para se trabalhar então já está programada aqui certinho para abrir no primeiro estágio, no segundo estágio 5 milímetros se você jogar aqui mais para frente você vai ter mais força sim porém você vai cansar a mola porque a mola vai ficar espremida, tá? ela ficando espremida ela vai cansar com o tempo então o que eu aconselho? usá-la original como a gente manda quer deixar mais forte, você deixa mais forte efeitos mais fortes, por exemplo, quando você for fazer uma baixa depois volta ela para o original para não cansar a mola porque já está na pressão correta aqui, ó já está na posição que vai abrir o 5 milímetros de percursor, tá? no segundo estágio ela só vai abrir o percursor mais rápido então você pode utilizar o primeiro estágio no segundo na configuração que a gente envia que vai funcionar muito bem mas se você quiser mais força ainda você pode colocar lembrando que você vai deixar a mola espremida e o que acontece com a bola espremida? ela vai cansar a mola no tempo, se você vai deixar ela espremida aqui 3, 4, 5 dias ela vai cansar, não tem como não cansar, tá? sendo normal isso acontece com todas as molas, tá? então está aqui, como vocês já conhecem esse aqui é o cano de 12 polegadas então ela vai se chamar Tiger 12 porque ela utiliza o cano de 12 polegadas tem o supressor integrado, o sobrecano e tem o citridos que é confeccionado aqui pela gente para você colocar acessórios, tá? por que que a gente não adotou esse sistema aqui, ó? esse aqui também é um cano de 12 polegadas com o handguard em nylon, com o supressor aqui dentro de ponta de cano por que que a gente não adotou esse sistema aqui? esse handguard aqui é um handguard de 6 polegadas ou seja, com o primeiro de 6 e ele fica o mesmo preço desse aqui de 10, tá? então se a gente fosse fazer esse sistema aqui com o cano de 12 ou o cano de 15 ou o cano de 16 polegadas, né? daria certo aqui também o de 14 se daria certo aqui o de 15 ficaria legal? ficaria só que é o mesmo preço do de 18 o handguard curtinho aqui esse handguard curtinho é caro igual aquele grande e o cano também é praticamente o mesmo valor então não compensa utilizar esse sistema aqui no cano de 12 polegadas, tá? por isso que a gente mantém a Tiger de 12 por que? por que além de ter a vantagem de ser mais barato e já ter os trilhos aqui, ó tem os trilhos aqui é mais barato de produzir esse supressor aqui já está preparado para canos de 9 milímetros, né? então é uma coisa que você no futuro se você desejar colocando 9 milímetros aqui esse supressor essa estrutura aqui toda já está pronta para 9 milímetros ou seja se você comprar hoje uma Tiger de 12 polegadas você já tem uma arma praticamente pronta para modificar para 9 milímetros que é o caso da minha aqui, ó essa aqui é 9 milímetros coloquei um cilindro maior mas está pronta tá? muito pronta e se eu quiser passar aquela para 5.5 é muito fácil também eu posso mudar para 5.5 então a de 12 já está pronta para 9 milímetros então é uma das poucas armas nossas que já está pronta para 9 milímetros então por isso que a gente não adotou esse sistema aqui, ó nem para cano de 12 nem para cano de 14 de 15 ou 16 porque o preço é o mesmo do de 18 então a gente manteve essa configuração original que era da caçadora leve tá? então ficou muito show uma das coisas é que muita gente me pergunta por que que a gente lançou o cano de 10 polegadas esse aqui é o cano de 10 polegadas tá? é um cano muito fácil de você substituir tanto pelo 1.5 quanto pelo 4.5 então você tem um cano de 10 polegadas aqui vou fazer os testes ainda com os canos de 1.5 3.5 tá? eu já mandei o zinário está fazendo já vai ficar legal vai ficar uma pistola bem leve e bem forte mas é a única que não tem ajuste de potência aqui na mola então você não consegue ajustar a pressão da mola a pressão da mola já está configurada na máxima já está na máxima não tem como é aumentar mais e por que que a gente deixou dessa maneira fixo assim ao contrário das outras tá? porque fixo assim com o cano de 10 polegadas é o que melhor apresenta rendimento e força se você colocar um cano de 10 polegadas velocidades acima de 800 fps tá? acima de dessa velocidade você tem desvio sim cara não tem jeito você não faz agrupamento então o cano de 10 polegadas que é a Tiger 10 ok? a Tiger 10 a velocidade foi fixada em 800 fps porque é a melhor precisão e o melhor rendimento que a gente tem então já está pronta aqui não tem como modificar tem o primeiro e segundo estágio que você consegue utilizar aqui na Tiger sossegado né? e essa Tiger 10 ela tem um outro motivo porque a gente fez ela assim com 10 polegadas tá? nós temos muitos clientes representa em torno uma taxa de 10 a 20% dependendo do mês que pede muita modificação pra gente tem muita gente que pede pra tirar flecha tem muita gente que pede pra tirar dardo pra pés tem muita gente que pede pra tirar dardo tranquilizante então nós já deixamos a Tiger 10 preparada pra isso o que é preparada pra isso? que a gente consiga entregar pro cliente mais rápido sem ter que fazer modificações na arma então fica muito fácil pra gente por exemplo fazer essa arma pra tirar dardo de pesca muito fácil mesmo já mostrei num outro vídeo anterior aí basta você tirar o supressor aqui nosso supressor é show de bola foi confeccionado pra essa arma aqui ele é muito leve essa arma pesa só 2,4 kg da maneira que está aqui sem o bipé e sem o redor então é uma arma leve fácil de transportar e que você consegue colocar modificações então a Tiger 10 é a única pistola que você consegue colocar dardo de tranquilizante você consegue colocar dardo de pesca e você consegue atirar flechas você vai perguntar se tem procura tem tem procura sim e vende por isso que a gente deixou a Tiger só pra isso porque fica muito mais fácil a gente colocar acessórios do que a gente ficar pegando a caçadora a mais ou outra caçadora e fazer essas modificações então ela já está pronta para as modificações então a Tiger 10 ela veio pra atender pessoas que desejam bastante customização desejam bastante modificações então ela veio pra fazer isso e é uma arma que veio num calibre 5.5 pra você transportar com muita facilidade no seu carro muita facilidade na moto na bicicleta e também pra você fazer abates de aves por exemplo você bater galinha bater frango bater galinha da cola peru porque com essa velocidade de 800 fps no chumbo de 1 grama dá aproximadamente 30 joules mais ou menos é mais do que o suficiente pra você fazer o abate de uma ave e ela tem uma precisão muito bacana de 20 25 metros é uma precisão muito bacana mesmo mas você vai falar assim mas se eu colocar um chumbo pesado na Tiger 10 funciona? funciona você pode colocar um chumbo pesado se você for lá se você for fazer um abate um pouco lá de 50 quilos 40 quilos e tiver um chiquelo você pode colocar um chumbo aqui de 35 gramas e fazer um abate a curta distância por exemplo de 3, 4 metros porque ela tem força suficiente pra isso tem desempenho suficiente pra isso então você consegue fazer um abate por exemplo no chiqueiro na mangueira ou mesmo de um outro animal até maior dependendo do jeito que o chumbo que você utilizar a configuração que você colocar ela aceita também o percussor de 6 milímetros tá? se você quiser colocar o percussor de 6 milímetros você pode colocar também que vai dar muito mais força ainda acontece que o cano de 10 polegadas ele só responde bem de 800 fps pra baixo ah Clarence como é que você sabe disso eu já tirei muito com essa arma aqui já fiz vários testes fui eu que determinei essa configuração de 800 fps porque acima disso realmente você não tem agrupamento tá? abaixo de 800 pra baixo você consegue agrupar porque o cano não te responde em alta velocidade então não adianta colocar 1000 fps no cano 5.5 preste minha atenção 5.5 não adianta eu colocar acima de 800 fps que não dá certo no cano 4.5 essa arma fica um espetáculo com 1000 fps olha é um tiro dentro do outro com um cano de 10 polegadas no 4.5 fica excepcional no 4.5 tá? no 6.35 não testei mas eu vou testar então lembrando que a Tiger 10 polegadas é uma arma que veio pra você fazer várias modificações nela colocar vários acessórios e você tem uma arma muito fácil de transporte tá? lembrando que ela não tem ajuste de moda ela só tem primeiro e segundo estágio que vai te dar sim muita força tá? quando eu falo 800 fps é no primeiro estágio tá? pessoal se você colocar no primeiro estágio você vai colocar um chumbo pesado por exemplo de 25 grans 30 grans 35 poxa você pode colocar no segundo estágio 200 metabal puxar o dedo que sai com muita força porém pra tiros curtos tá? porque o cano não responde acima de 800 fps infelizmente é o que eu vi nesse cano 10 polegadas tá? outra vantagem da Tiger 10 que eu vou falar pra vocês quem quer uma arma pra transportar que vai ficar dando tiro no quintal que vai ficar dando tiro na chácara vai fazer abate pequenas aves poxa vida resolve o seu problema no 5.5 nessa configuração Cleveson mas outra vantagem vocês podem pegar junto com a Tiger 10 um cano 635 aí sim você está montado numa arma de caça o que é montado numa arma de caça? você tem uma arma de transporte que você pode usar no quintal da sua casa ou mesmo dentro do seu apartamento tá? se você morar em apartamento você pode praticar uma arma curtinha bacana mas se você também gosta de ter uma arma pra abates de grandes animais quando eu falo grandes animais animais de 100 a 150 quilos você pode de peris separado ou com um acessório um cano 635 que pula pra 80 joules a mesma arma pula pra 80 joules tendo o mesmo rendimento esse cilindro com essa configuração da válvula de 3.5 dá 60 tiros você coloca 220 230 bar até 100 bar ela dá 60 tiros mas eu considero tiros ideais os 30 tiros mais fortes então ela dá 60 tiros quem vai fazer abate de galinha fazer abate de perua abate de galinha da gola você vai ter 30 disparos extremamente fortes e se você colocar no 635 você tem uma precisão um alcance mais longe você consegue ter um alcance maior um poder de impacto muito maior e você pode abater animais de grande porte você pulando por exemplo o chumbo de 1 grama o chumbo de 1 grama aqui da Tiger 10 gerando 30 joules você pula para o chumbo de 40 gramas aqui no 635 ela pula para 80 joules tendo o mesmo rendimento de 60 a 30 tiros dependendo da maneira que você vai utilizar se você vai fazer um abate de um animal grande por exemplo você usa bastante pressão você vai ter 30 disparos em alta potência isso é muito bacana e a arma fica muito muito leve nessa configuração aqui você tem uma arma que pesa 2 kg e 900 você tem uma arma um calibre 635 que você gera 80 joules isso é muito bacana e você tem uma precisão muito show de bola e continua sendo uma arma leve e uma arma fácil você tirar o cano 5.5 e colocar o cano 635 tá então ela funciona muito bem por que que a gente adotou esse sistema aqui de handguard de nylon supressor feito justamente pra ela foi feito supressor pra esse handguard pra essa configuração pra deixar ela leve e silenciosa esse outro handguard aqui pra vocês terem uma noção esse outro handguard aqui esse cano aqui é um cano 5.5 e esse aqui ele pesa 1 kg 170 1 kg 170 esse cano nessa configuração pesa 770 gramas dá 400 gramas de diferença por isso que a gente adotou esse sistema aqui e demorou pra gente tomar essa decisão porque eu as vezes acho mais bonito esse daqui mas o peso se torna incômodo por que? 400 gramas você vai achar que é pouco mas não é 400 gramas é o peso de uma luneta nessa grandona aqui então você pode colocar uma luneta bem top aqui dentro que se torna uma arma legal tá fica uma arma bacana e pra você fazer tiros por exemplo tem uma red dot aqui ela se torna uma arma muito rápida pra você fazer espados tá e muito fácil de transportar no mato tá pra você usar no campo essa configuração de 18 polegadas fica um espetáculo pra você utilizar no campo outra coisa o cano 5.5 gera 60 65 joules sossegado muita gente tem pedido no 5.5 e tá ó ficando show de bola vou fazer os espados pra vocês também vou fazer vídeos vocês vão gostar porque eu já gostei da arma e a arma fica com rendimento bacana vou falar uma coisa aqui pra vocês tá vou abrir o jogo aqui pra vocês antigamente nós tínhamos restrição de calibre no Brasil nós tínhamos uma restrição muito grande era só até os 6 meninos vocês lembram disso hoje não hoje você pode ter qualquer calibre de arma de PCP o calibre de arma de ar comprimido você pode ter até uma polegada se você conseguir desenvolver uma arma de uma polegada de tiro você pode fazer porque não tem mais restrição de calibre então o que acontece quando a gente tinha essa restrição de calibre a gente tinha que colocar muita tecnologia muito desenvolvimento muita força numa válvula pra que você pudesse ter acima de 100 joules por exemplo na caçadora mais então a caçadora mais tem uma válvula desenvolvida pra você ter muita força no calibre 5.5 mas quando veio esse acabou essa restrição de calibre a gente agora pode desenvolver válvulas de melhor eficiência pneumática ou seja melhor aproveitamento de ar porque basta você aumentar o calibre você aumenta a força então se você analisar aqui esse cilindro com percursor com percursor de 3.5 no cano de 10 polegadas aqui dá 30 joules com chumbo de 1 grama um chumbo lá por exemplo de 25 gramas ela vai dar em torno de 40 joules se você colocar o cano de 18 polegadas 635 você pula pra 80 joules mantendo a mesma eficiência de cilindro ou seja o cilindro vai te dar a mesma quantidade de tiro que te dava dando no 5.5 com o dobro de energia com o dobro de força e se você por exemplo fizer que nem eu fiz colocar uma 9 milímetros aqui você pula pra 120 joules com a arma muito curta olha como essa arma aqui é curta tá assim o supressor aqui tá olha uma arma muito curta você pula pra 120 joules mantendo a mesma eficiência ou seja você tem uma válvula que trabalha sossegado uma válvula que trabalha com um bom rendimento ou seja você não tem um tiro muito forte um tiro muito fraco você tem uma constância de um tiro e você praticamente levanta a força da arma só mudando o calibre então muita gente tem procurado armas extremamente fortes que eu não tenho nada contra eu acho legal eu gosto pra caramba já falei isso pra vocês mas hoje não vale a pena fazer mais isso hoje é melhor você ter uma eficiência na arma e aumentar o calibre porque os calibres estão liberados você aumenta o calibre você tem uma eficiência de ar e você aumenta muita potência tá lembrando que todas as nossas válvulas se você quiser trocar o cilindro nacional tirar só o cilindro o corpo do cilindro e colocar um cilindro de 450 cc ou um cilindro por exemplo de 350 ou 200 cc você levanta nessa válvula aqui 3.5 pra vocês terem uma noção passa de 300 tiros sossegado passa 300 tiros você pode colocar uma latinha de chumbinha ali que você vai gastar uma latinha de 250 chumbinha você pode colocar lá se eu usar aqui o cilindro de 450 cc você gasta toda só latinha de chumbinha 60 lá você vai gastar isso é certeza não tenha dúvida disso e é uma válvula muito eficiente com esse percursor de 3.5 é uma válvula extremamente eficiente então basta você aumentar o calibre você aumenta muita força não há necessidade por exemplo de hoje ficar desenvolvendo válvulas extremamente fortes pra atingir extremas energias porque aumentou o calibre aumenta a energia e a quantidade de tiros geralmente fica muito alta claro que tem aquelas pessoas que desejam abater búfalo ou desejam abater animais bem maiores mas eu vou falar uma coisa pra vocês essa arma aqui se você colocar flechas nela ou mesmo setas de pescar você abate sossegado não tem nada que fique em pé atirando flecha eu falo isso pra vocês porque os testes que eu já fiz com flecha é onde bate e destrói eu duvido que um búfalo vai ficar em pé com um tiro aqui da 9mm atirando flechas eu duvido duvido se alguém duvida basta fazer uma prova aqui e atira nele eu fico na frente porque eu não fico na frente nem de 4,5mm se eu acho que eu fico na frente numa arma que atira flecha nem a pau tá bom outro detalhe que o pessoal tem perguntado a respeito dos canos os canos utilizados na Tiger são canos convencionais tanto no 4,5mm tanto no 5,5mm quanto no 6,35mm são canos pra tirar chumbos convencionais chumbos que tem saia tá a única arma nossa que utiliza cano de slug é a caçadora mais é a única arma que atira não é a única arma que utiliza cano de slug é a caçadora mais tá então a Tiger só cano convencional nós temos alguns canos de 12 polegadas de slug se alguém desejar são poucos mas temos alguns canos de 12 polegadas de slug vai não quero uma arma de abate e realmente eu indico ela com cano de 12 pra abate porque é bacana mesmo uma arma muito forte e muito leve tá então na verdade a arma que nós mais vendemos foi a caçadora leve que hoje é Tiger 12 tá pessoal tem gente também que pergunta se pode colocar cano de slug na Tiger pode vou mostrar aqui se você deseja se tornar um sniper fazer tiros de longa distância esse aqui é o cano de 24 polegadas da caçadora mais tá com handguard e alumínio esse aqui é um cano que tem uma precisão pra longa distância e a arma fica muito bonita tá pode escolher também comprar isso à parte não tem problema não ó cano de 24 polegadas tá aqui aí se vira literalmente um sniper e realmente aumenta muita força ele aumenta muita precisão a longas distâncias então você tem um cano top aqui pra tiros de longas distâncias tá é você recomenda Clerson eu na minha opinião eu utilizaria esse cano só na caçadora mais tá no caso do cilindro que é maior que 450 cc a válvula que o percursor dela é de 6 minutos então ela dá muito mais força no cano 24 polegadas dá muito mais alcance de distância no cano 24 polegadas na caçadora mais tá mas na Tiger também resolve resolve sim você também pode usar na Tiger só que você não vai ter a mesma força que a caçadora mais nem o mesmo rendimento e aí você vai falar assim e o preço aí os preços começam a ficar iguais essa aqui começa a ficar o mesmo preço da caçadora mais então quando os preços começam a ficar iguais já vale a pena pegar a caçadora mais tá porque o cano de deslê é bem mais caro que o cano convencional então eu recomendo pode colocar na Tiger pode pode colocar na Tiger não tem problema algum mas eu recomendo na caçadora mais por causa questão de custo porque os custos começam a ficar praticamente igual aí não vale a pena financeiramente melhor pegar mais tá mas pode sim tá aqui ó montado aqui com o cano de 24 polegadas até o de 27 você pode colocar aqui se alguém pessoal isso aqui não faz pra todo mundo não se você é nosso cliente já se você tá e comprar com a gente já segunda ou terceira vez e deseja comprar só a válvula sem o cilindro aqui porque você já tem o cilindro de 450cc só encontrar contato com a Sandra a Sandra abate o valor do cilindro nacional aqui e você pega o cilindro pega ela sem o cilindro e coloca o cilindro que você deseja tá pra mim não tem nenhuma restrição quanto a isso não é ah Cleber se eu quero colocar um cilindro de 450cc então eu não quero o cilindro nacional vai dar muito pouco diferença de preço tá vai dar muito pouco diferença de preço porque nós já estamos trabalhando estrangulados nos preços aqui mas se quiser pode só quero a válvula não quero um cilindro nacional porque eu já tenho um cilindro aqui claro se eu posso pegar pode não tem nenhuma restrição quanto a isso não tá pode pegar lá pedir pra Sandra você ainda faz o abatimento lá do valor do cilindro quando eu falo cilindro é essa parte aqui de trás tá tá bom então você vai ter aí pode fazer essas folhas se não tem problema algum uma arma muito confortável de atirar uma arma muito leve uma arma que foi desenhada foi trabalhava em cima disso aqui não é de hoje que a gente trabalha se vocês começarem a procurar as fotos nossa aí vocês vão ver fotos eu já venho testando essa arma há algum tempo e aí ela tá ficando cada vez melhor cada vez melhor ficando mais top o pistol grip dela tá super anatômico tá muito gostoso o pistol grip dela é uma das coisas que o cliente mais gosta quando pega ela fala nossa pistol grip bacana a telha também foi melhorada aqui tá muito bacana a telha a trava de segurança pra vocês terem uma noção a trava de segurança a minha é no modelo antigo ainda tá então você travava aqui antes você não conseguia armar então hoje ela tá aqui você não consegue travar ela quando ela desarmar então ela sempre vai estar desarmada pronto uso aqui ok tá pronto uso aqui você pode levar pra frente ela só vai funcionar quando ela estiver armada aqui ela tá travada ó pode puxar destravou ok vocês viram com cano de de 24 polegadas o supressor também funciona porque é uma maravilha ó ó muito bom esse supressor muito bom mesmo pessoal espero ter tirado as dúvidas de vocês aí eu vou fazer bem mais vídeo tá da caçadora leve que é a Tiger 12 já tem bastante mas eu vou fazer o de 10 fazer o de 18 vou também usar o de 24 pra vocês terem uma noção tá vou fazer mais vídeos aí lembrando que muito ó pessoal muito desses acessórios Red Dot Bipé é e mais outros acessórios que eu estou falando pra vocês vocês vão achar no AliExpress eu tenho indicado muito o AliExpress porque a gente não tem é vontade de trabalhar com acessórios a gente poderia comprar acessórios pra vender pra vocês aqui mas sai tão barato vocês compram lá no AliExpress sai tão vontade de comprar no AliExpress que não compensa a gente comprar pra vender pra vocês literalmente é mais fácil indicar onde vocês compram esses acessórios pra vocês pagarem mais barato e ter uma arma bem equipada tá e essa arma aqui aceita muito acessório aceita muito equipamento e é uma arma muito muito bonita mesmo tá hoje o pessoal tá pegando muito ela com esse handguard 18 polegadas no 5.5 é o que o pessoal tá pedindo essa daqui hoje tá superando todos os outros é o de 18 polegadas que é uma arma leve uma arma bonita e uma arma forte né pessoal espero que tenham gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima meus amigos Legenda Adriana Zanotto